Salve, salve galera que assiste o canal Tereco, é do Maranhão, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque comigo não está muito bem, mas com a força de pai Oxalá, né, eu acredito que vai ficar, porque eu venho trazendo aqui, eu aprendi e venho passando aqui pra vocês, né, porque tem gente que aprende, né, e não passa, fica, guarda consigo, fica com ele, né, e morre e não ensina nada. Então, um pouquinho que eu aprendi, eu vou passar pra vocês, eu tenho certeza que vocês aí em casa também, às vezes não está muito bem da cabeça do Seori, não está muito bem, está perturbada, né, muita coisa acontecendo, muitas pessoas querendo te acabar aí, com as línguas, né, e aí, o que que acontece? A gente tem que partir pro lado espiritual, né, a gente tem que correr atrás. E eu aprendi, caraca, vai fazer, hoje eu vou fazer um banho, galera, de canjica, água de canjica, não tem aquele ninhozinho, né, branquinho? Pois é, já voltei pra cozinhar, hoje o dia ideal, ideal pra fazer esse banho seria uma sexta-feira, que é dia de Oxalá. Tá bom? Então, como eu estou muito necessitado, né, eu sei que passa por mim, por minha cabeça e etc, como eu estou muito necessitado, eu, também você aí pode fazer de acordo com a sua necessidade, se você está precisando, pra hoje, faça pra hoje com fé, porque Oxalá vai receber e vai te ouvir com certeza, tá certo? Então, é, já coloquei o meio ali pra cozinhar, tá certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, e vou falar um pouquinho pra que serve esse banho, tá bom? Então, venha comigo, e bora aprender, e bora fazer em casa, que aí dá pra vocês fazerem em casa, sim, se inscreva aí no canal se você gostar do vídeo, curte, comente, compartilhe geral, tá certo? Hoje, terça-feira, dia de Ogum, mas hoje eu vou fazer porque eu estou necessitado mesmo, tá bom? Grande beijo e se liga aí, vem comigo aí. Olha só, galera, eu já cozinhei o milho, tá certo? O migal de milho, eu vou mostrar pra vocês de qual é, é esse aqui, o branquinho, tá bom? Já cozinhei, eu vou cozinhar mais um pouquinho pra ele ficar um pouquinho mais mole, tá bom? Daqui vai ser um, e vocês vão utilizar esta água aqui, tá certo? Para tomar aquele banho, você deixa esfriar bem, 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 bem mesmo, quando ele estiver bem morninho, bem esfriado, por quê? Porque nada pra Oxalá é quente, né? Você nunca tem que dar uma comida quente pra Oxalá, nunca banhar com esse daqui quente, porque esse daqui tá quente, vocês estão vendo a fumaça sair, ó, O vapor tá quente, absurdamente quente, então deixa esfriar, tá certo? Aí você tira e banha do pescoço para baixo, tá certo? É só essa aguinha aqui, ó, pescoço para baixo, tá certo? Então você vai precisar de, digamos assim, pode ser meio... Eu aqui botei um saco, né, completo aqui, ó, se eu exagerado, eu coloquei logo um saco de mim completo, mas você não pode colocar só meio saco, ou meio assim, né, só pra você mesmo. Aí você faz certinho, bonitinho, é lógico, né, deixa cozinhar bem, tá certo? E, vai pedir, quando terminar, deixa esfriar e banha, tá certo? Banha, e pra que serve esse banho aqui, galera? Ele serve para abrir caminho, você vai pedindo, abrimento de caminho para nosso querido pai Oxalá, tá certo? Pra que ele abra o nosso caminho, equilibre a nossa cabeça, o nosso ori, dá força para o nosso ori, Serve também para você aí que está se sentindo emacumbado, você sentiu que alguém jogou uma mandigazã, né, pede para Oxalá, para limpar o seu corpo, descarregar todas as energias negativas, tá certo? Todas as energias negativas, que Oxalá limpe o seu corpo e seu ori, tá certo? A sua cabeça, que limpe, lhe dá força, para que você possa levantar, abrir, que pai Oxalá possa abrir seus caminhos, peça, abrimento de caminho, E você vai pedir só coisas boas, não coloca coisa negativa aqui não, porque não dá certo, entendeu? Então, tomou seu banho, ah, seis horas não, sete horas também, uma hora, sete horas é uma hora assim meio aberta, né, apesar das seis horas também, Mas oito horas você toma seu banho, tá ótimo, oito horas, só não vai tomar, meia noite também dá para você tomar, só não vai tomar lá para madrugada que não vai dar certo, tá certo? Então, tome, peça Oxalá, aí quando você tomar o seu banho, você vem, não tem o milho, né, da canjiquinha, né, você vai fazer um pratinho, se tiver, se não tiver, como eu aprendi, Coloca umas folhas de momona, né, aí coloca o milho, tá certo? Aí coloca o milho em cima e oferece para Oxalá, é lógico que tu vai cobrir esse milho, ou com algodão, né, abre bem o algodão, cobre o milho lá certinho, né, Se não tiver algodão, tu pode cobrir também com a folha de boldo, que a folha de boldo é tapete de Oxalá, conhecida como tapete de Oxalá, tá certo? Aí você vai cobrir esse milho, tudo bonitinho, tá bom? Aí você vai fazer, você vai deixar ele em cima de um lugar bem alto, né, coloca um lugar alto, acima da sua cabeça, não dá nada para Oxalá, não se dá comida no chão para Oxalá, tem que ser em cima, tá bom? Tem que ser em cima certinho, bonitinho, e acenda uma vela para o seu anjo de guarda, e peça força para Oxalá, para aquele livre de todas as doenças, de todas as perseguições, né, Que tranquilize sua cabeça, que se o... Ah, você também pode, eu já estava esquecendo, você também pode colocar aqui, não tem aquele amigo ali que está te perturbando, né, Está tirando sua paciência, seu sono, você está sentindo que ele está pegando no teu pé, né, você coloca lá umas sete ou dez vezes o nome dele, né, na canjiquinha, tá certo? Olha que isso daqui não é uma simpatia, é fé, coloca lá dentro, né, em cima, e tampe, né, com algodão, ou então coloca o seu nome mesmo, né, Para Oxalá abrir teu caminho, se você está precisando de paz, que ele te dê paz, te dê caminho, te dê abrimento de caminho, te dê tranquilidade, tá certo? Agora, se você quer que aquele amiguinho ali, que está querendo teu mal, tu coloca o nome dele também lá, e peça para Oxalá, para que Oxalá dê caminho para esse teu amiguinho aí, Que quer te fazer o mal, né, dê caminho para que ele receba a paz, porque você não vai pedir o mal para ele, como eu falei, o mal por si mesmo se destrói, Pede para Oxalá abrir o caminho dele, para que ele seja feliz, mas bem longe de você, né, que deixe sua vida de mão, que deixe sua vida em paz, né, Então, agora você que está, bota dez vezes lá o seu nomezinho, peça para Oxalá caminho, abrimento de caminho, paz, amor, felicidade, alegria, né, Que na sua casa, no seu ambiente tenha paz, tenha luz divina, peça coisas boas para Oxalá, que eu tenho certeza que ele vai lhe ouvir, Aí você acenda a velinha, né, reze o seu Pai Nosso, a sua Ave Maria, entregue a Pai Oxalá, e é isso que eu vou fazer já, Ideal para fazer esse banho, se ligue bem, na sexta-feira, hoje é terça, mas como eu estou muito necessitado, eu estou sentindo que minha cabeça não está boa, né, Não está boa como eu sou, eu vou tomar esse banho que eu estou necessitado, tá bom? Aí se você quiser também, pode pegar, né, na hora de banhar, pode colocar um pouquinho de milho, né, ele frio, não vai colocar milho quente no seu ori, pelo amor de Deus, né, E vai passando no seu corpo, sabe, esse milho aqui, vai passando no seu corpo, na seu ori, na sua cabeça, né, para tirar todas as energias negativas, né, é bom, Aí vai, deixa aquele milho escorrer por ele mesmo no seu corpo, aí você vem com a água, né, ó, e joga para que toda a energia negativa desce pelo seu corpo e vai diretamente para o ralo, né, E peça para Oxalá levar todas as energias negativas para o onda do mar sem fim, tá certo? Eu tenho certeza que você vai se sentir melhor, muito, muito, muito melhor, e eu tenho certeza, eu tenho fé, que eu vou me sentir muito melhor depois desse banho bem aqui, Porque eu vou já tomar na graça e na fé de Pai Oxalá, tá certo? Então, eu acho que é isso, tá bom? Eu vou fazer meu pratinho, oferecer para Pai Oxalá, certinho, bonitinho, como tem que ser e como manda o figurino, direito, mais uma vez, Caiu, você não quer ser esperto, mentira, eu estou aprendendo e ensinando para quem está necessitado, assim como eu. Grande beijo e até a próxima. Hoje eu ia fazer uma comidinha para algum, né, mas só que eu acabei de lembrar que eu não tenho meio para torrar bem torradinho, né, E vai ficar para a próxima. A gente vai ter muito tempo aí para aprender muita coisa e fazer na fé dos nossos orexais, Porque a gente só sabe fazendo, só olhando não dá certo. Tem que fazer e pedir com fé, que eu tenho certeza que os orexais, pais e mães da cabeça de vocês vão atender vocês, com certeza. Um grande beijo e se inscreva aí no canal. Beijo!